O que são fundos de fundos? Esse tipo de investimento é excelente para diversificação. Vou te explicar. Eles são fundos que aplicam em outros fundos. Também são conhecidos como multigestores. Você já passou por isso de se perder em tantas opções de fundos que existem, de ficar sem saber qual escolher? Pois é, então agora imagine um profissional de mercado que tem na sua frente uma infinidade de fundos e que investe um pouquinho em cada um dos que ele acha bons. Pois é isso que faz um gestor de um FOF, ou fundo de fundo. Isso na prática dá acesso ao investidor comum, pessoa física, a fundos nos quais ele nunca teria dinheiro para investir. É que há alguns fundos em que o investimento inicial é altíssimo, podendo chegar a milhões de reais. Ou seja, que eu ou você não teríamos dinheiro para entrar. Pois os fundos de fundos têm balha na agulha para isso. Então, se você investir num FOF, pode ter acesso a esses investimentos de elite. Outra coisa, tem fundos comuns que são um sucesso, captam tudo o que queriam captar e fecham. Ninguém mais pode entrar ali. Para o cidadão comum, a única forma de entrar lá é através de um FOF, que já se posicionou antes do fechamento ou negociou sua entrada depois, já que tem poder de barganha maior. Alguns fundos de fundos têm investimento inicial bem baixo, coisa de R$ 100. Os FOF mantêm pelo menos 95% de seu patrimônio investido em cotas de fundos de uma mesma classe. O resto pode ir para títulos públicos ou privados de renda fixa. Já os fundos de multimercado podem investir em classes distintas. E com os fundos multigestores, a isenção de imposto de renda, quando o dinheiro passa de um fundo para o outro internamente, num rebalanceamento. Se você fosse investir em vários fundos, pagaria imposto sempre que fosse transferir grana de lá para cá. Interessante, né? Eu vou deixar um link aqui na descrição para você abrir a sua conta na Genial Investimentos. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ver mais conteúdos como esse. Informação é poder. Um beijo e bons investimentos.